. O doido. Vamos chegar mais perto aí, quem tá sentado, que quiser levantar. Eu sou o Itônio, e muito feliz de estar aqui hoje. Vou tocar algumas músicas minhas. Engrações acústicas. Espero que vocês gostem. Fazer a primeira parte de músicas novas e depois algumas coincidinhas. Vamos lá. Deixa eu ver com isso. Eu conheço você no começo dessa vida Eu conheço você no começo dessa vida Eu conheço você no começo dessa vida Indomável assim é o amor Tanta gente caça e esbarra de rasgão Deslize, esquece o coração Mas achei teu rosto e vivo aos feijos de hoje O mundo da casa, o amor, um beijo alto emocional Noites, o mundo tem depois Let that road, o mará E o que será de mais dois Só perdi a reencontrar que seja um dia E aí que tudo começou Obrigado O que será de mais dois A vida Aumenta o alcanço A arte de ver Chegou Mais perto Eu fico certo Eu fico certo Que a vida vai andar Que a gente vai andar E nem dá medo Parece a praia vaciar Enchi o meu corpo no bruxo Comigo nessa dança Essa noite Toda noite Qual é a terra de chance Quero te dar meu nome Quero, quero brilhar Seu brilho Seu brilho Seu brilho Seu brilho Seu brilho Seu brilho Me dá um inteiro Que a gente sim é feito Um pro outro Obrigado Muito feliz de estar aqui Não estou vendo vocês agora Que tem uma fumaça Não é muito muito cara Mas já vai passar Muito feliz de estar aqui Todo mundo Pessoas Amigos de nós Amigos e amigos E estar junto com a Mayashi Nesse momento tão importante Que é o lançamento De um CD Esse CD que eu acompanhei Por todo esse tempo Sendo feito Então parabéns 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 a luz Vamos continuar Essa tinha uma conchinha É uma música De uma história De Casais Deitados Na cama Como é que você gosta de mim Você pode ser de mim Às vezes assim Se você me perguntasse assim Você gosta de mim Eu te diria só Eu gosto de você só De um jeito de me mudar Eu criei a fé Eu já penso em te mostrar E passei De um jeito que eu em você pertença É que em saúde Lugar por um segundo Eu sei que é tudo Faz o seu descanso Se a gente ao rio E o mar nos afastar Tem minha certeza De sempre Reencontrar Um carinho Eu gosto de você Porque contigo Eu posso ser O que melhor consigo E o mar nos afastar Amém. Eu só digo para alcançar a pareia e mergulhar com ela e seguir com ela, com ela e seguir, seguir com ela. E mergulhar com ela e seguir 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 com ela A verdade é te afastar em novo cabo de baleia e seguir com ela e mergulhar com ela e seguir, seguir com ela e mergulhar com ela. E seguir com ela e mergulhar com ela e mergulhar com ela e mergulhar com ela. Ela chega todo dia, toda hora mesmo, nada mesmo, todo mês, nada mesmo. Música 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 Bom, na ideia desse chão, você puxou um pouco compacto. Já sei quem falou também, né? É, aliás, você puxou um pouco compacto, então, na verdade, estou já no meio do fim. Já já vai subir aqui ao palco. Dois palcos, três minutos, e aí chega, em Natal, São Paulo, fazer um show máximo pra gente. É o que eu prefiro mais acho, cara. É, eu vou fazer minhas mãos. Veio que é o tempo que chegou agora, especial, vem na hora da música. Se achou no hotel. Vamos lá, vamos fazer, quem souber, tem um colinho, vem aqui. É, eu vou fazer minhas mãos. É, eu vou fazer minhas mãos. É, eu vou fazer minhas mãos. O sol fazendo ar pra voar. Eu sei que a gente não foi lá sem vida. Apenas em tudo, em tudo, em tudo. Um par de voais pessoas. Eu sei que a gente não foi lá sem vida. Eu sei que a gente não foi lá sem vida. E algumas coisas em que você me sentiu. E outras de que você me sentiu. E outras que você me sentiu. E outras que você me sentiu. Eu sei que na época do nosso é néxia, E a gente sonha bem, mais noitinhas de lua só No começo do lugar, eu quis andar No mundo inteiro, no mundo inteiro E a gente se vê, 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 no mundo inteiro Eu vou buscar o seu dia e o bem Eu vou ai, eu te esqueci Eu vou ai, eu vou te ver com ele Ai, você morava longe de mim Eu não podia me transportar Você não queria a cara, eu fosse Eu só entendi a cara Eu quis dar o seu dia e o bem Eu queria ganhar o seu primeiro amor Eu quis dar o seu primeiro amor Eu queria ganhar o seu primeiro amor Eu quis dar 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 o seu primeiro amor Amém. Amém. Qual é o funcionamento da música então? Muito obrigado, é verdade. Mayashi, lindo que esteja aqui. Obrigado pela convite. Já já vai ter ele e chamas. E é XG. E é isso. Eu já tinha que começar a fazer o Ladoff. E aí, heroína? Vocês escolhem. Alguém só desconta o fato de negar as coisas mais sozinhas que for eu venci com o meu sol com o desespero e desse desaventador que se entrava é cheio de sorris e com o sim de melhor o 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